Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu perdi quase tudo naquela viagem Eu poderia continuar aqui falando, já que ele faz parte da história do alpinismo polonês, mas eu só vou dizer Maciek Berbeka É difícil viver sendo visto como uma fraude Por 25 anos eu tentei fugir disso Merece conquistar aquela maldita montanha Maciek, temos que terminar o que começamos Já parou pra pensar no que estava acontecendo aqui? O que as crianças estavam passando? Eu quero ir Não vai dar certo Você não vai sobreviver mais uma noite Você tem que descer Não vim até aqui pra desistir e voltar Masiek, masiek, masiek Não vai sobreviver mais uma noite 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 Obrigado.